Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartuz de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre ranking de reclamações no Banco Central. O Banco Central divulgou a classificação das instituições financeiras com o maior número de reclamações. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Alô Leandro, boa noite meu amigo, tudo bem? Leandro, eu sou Arimatec da cidade de Queimadas, Paraíba, tenho aqui uma empresa de turismo. Leandro, eu gostaria de agradecer imensamente pelas suas orientações no seu canal, muito produtivo, em relação às pessoas que estavam com restrição ao crédito. Ou seja, eu consegui em pouco tempo, Leandro, limpar meu nome e hoje, graças a Deus, eu conquistei o meu cartão Elite do Banco Santa Dé. Valeu meu amigo, obrigado! Vamos começar então acompanhando as reclamações das instituições, o ranking das reclamações que o Banco Central divulgou referente ao segundo semestre. Vamos começar então com os bancos que tem aí mais de 4 milhões de clientes. Acompanhe comigo na tela do vídeo. Primeiro lugar, em reclamações, PAN, conglomerado, 158,89% de reclamações. O BMG, em segundo lugar, com 99,80%. Em terceiro lugar, o Banco Inter, é, o Banco Inter aparece aí em terceiro lugar com 97,92%. Logo abaixo, dá uma distância muito grande, próximo dos 100%, então é os três, o PAN, o BMG e o Banco Inter. Depois, em quarto lugar, o Santander com 41,35%. Em quinto lugar, a Caixa Econômica Federal com 26,45%. O Bradesco, 24,35%. O Banco do Brasil, 22,76%. O Itaú, 21,09%. O Banrisu, 19,83%. O Banco CSF, 16,59%. A Omni Financeira, 12,07%. Realize crédito, financiamentos, investimentos, 3,55%. Banco, vou ter em terceiro lugar, com 3,47%. A Midway Financeira da Riachuelo, em décimo quarto lugar, 3,13%. E depois, eu não vou ler os demais, só vou falar aqui do Banco do Nubank, está em décimo sexto lugar, com 0,18%. Então está bem colocado aí no ranking das reclamações das instituições financeiras com o maior percentual de reclamação. Eu vejo assim, com o percentual alto, chegando, vamos falar aqui até 20%, até o, vamos colocar aqui até o Banrisu, que está em nono lugar, né, que dá 19,83%. Aí, oitavo, o Itaú, em sétimo, o BB, sexto, o Bradesco, quinto, a Caixa, quarto, o Santander, terceiro, o Inter, segundo, o BMG e primeiro, o Banco Pan. São, podemos dizer assim, as nove instituições com maiores reclamações, são essas que eu acabei de falar, conforme agora eu estou pintando a tela do vídeo com os nomes das nove instituições. Agora eu quero mostrar para vocês os bancos e financeiras com menos de 4 milhões de clientes no segundo semestre de 2020. Veja comigo na tela. Facta financeira, primeiro lugar, hein, reclamações, 559,96% o índice. Banco Digi Mais, tá? Segundo lugar, 340%. Safra, 281%, hein, reclamações que não param de chegar, hein. Olha que loucura, em quarto lugar, BNP Paribas, 268%. Quinto lugar, Industrial do Brasil, 235%, Novo Banco Continental, Banco Múltiplo, 225%. Volkswagen, 168%, Paraná Banco, 122%, GM, 72%, BRB, décimo lugar, 69%, C6 Bank, décimo primeiro lugar, 64%. Agibank, décimo segundo, 61%, Grupo Bom Sucesso, 44%, Daicoval, 41%, em décimo quarto, Modal Mais, décimo quinto, 35%, Banco Original, 30,97%, em décimo sexto, Mercantil do Brasil, décimo sétimo, Mercantil com 37,3%, Porto Seguro, décimo oitavo com 27,8%, e Banco do Estado do Pará, 19,41%, em décimo nono lugar. Aparece a Pernambucanas Financiadora, em vigésimo lugar, com 19,25%, tá? Em vigésimo primeiro, aparece o Banco Dígio, com 19,3%, tá? Base que o Banco Central tem, pra quem tem menos de 4 milhões de clientes, tá certo? Sobre consórcios, as que tiveram mais reclamações, foi o Banco Pan, Administradora de Consórcio, em primeiro lugar. Em segundo lugar, Consórcio Nacional Volkswagen. Em terceiro lugar, Multimarcas, Administradora de Consórcio. Aparece aí o ranking que o Banco Central disponibilizou pra gente, eu vou deixar o link pra vocês aqui embaixo do vídeo. Eu vi uma mudança aí, da primeira reclamação que nós tivemos, que a gente divulgou aqui, onde a gente via outras instituições financeiras aparecendo entre os piores. E eu tinha falado que o Banco Pan tinha que ser o pior, porque o aplicativo é um horror, né? Tá aí pra vocês verem que o Banco Pan realmente ficou em primeiro lugar, sendo o pior banco em reclamações. Se vocês quiserem saber quais são os assuntos que tiveram reclamações, também nesse link do Banco Central, vocês também terão a disponibilidade pra vocês, tá bom? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dentro do nosso quadro, das rapidinhas do Alta Renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus.